Irmãos, anunciei a morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Irmãos, anunciei a morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Sacrifício e oblação não quisestes Mas abristes, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Irmãos, anunciei A morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração A vossa lei Irmãos, anunciei a morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vós sabeis, não fechei os meus lábios Irmãos, anunciei a morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Mas se alegre Mas se alegre e em vós rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre É grande o Senhor Os que o buscam Em vós o seu auxílio Irmãos, anunciei a morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Irmãos, anunciei a morte do Senhor Anunciei até que Ele venha Irmãos, anunciei a morte do Senhor